É o seguinte, por falar em moda piauiense, em moda, a gente vai agora falar um pouquinho sobre a história de uma marca, gente, chamada Fuar, que nasceu da união aí de quatro amigas designers de moda, movidas por uma paixão, compartilhada e também pela cultura local. E pra saber mais, nós estamos recebendo elas aqui no nosso programa, que é a Izzy Soares, a Dayana Feitosa, a Yasmin Guedes e também a Sandy Emily. Bom dia, meninas! Tudo bom com vocês? Tudo ótimo. Bom demais recebê-las, mas são quatro, né? É, são quatro. A gente tá com três aqui. Faltam uma. Tá faltando uma. Bom, primeiramente, falar que eu amei esse nome da marca, Fuar. Fuar, na verdade, eu acho que Fuar, gente, faz parte do nosso Piauí, né? É, com certeza. Exatamente. Porque, o que seria o Fuar pra vocês? Então, nós somos um grupo de quatro amigas muito baronetas, que quando se juntam... É o Fuar danado. É muito barulho. E aí, a gente falou... Não, a gente tem que colocar um nome que expresse a nossa amizade e que seja bastante regional. Sim. Então, a gente colocou Fuar. P-H-U-A. Qual é a maior identidade, né? Além dessa questão do regionalismo, que a gente observa até na vestimenta de vocês, né? Tem muita coisa aqui do nosso Piauí, nos acessórios, né? Algumas peças. Mas, assim, além disso, qual a identidade, assim, da marca que a gente pode dizer, olha, realmente a gente tem isso aqui como identidade? A gente descreveria como manualidade. Porque é sempre o que a gente tenta trazer pra cá. Todas as nossas peças são produzidas por artesãs aqui de Terezina. Legal. A produtora dos crochês é a mãe da Sandy. Que é a Sandra. Que bacana. E ela que faz essas peças incríveis que a Sandy tá usando, que a gente usa nos acessórios. Legal demais. Sandy, minha mãe faz crochê também, né? Só que aí, a minha família inteira faz crochê várias gerações, né? Minha avó, minha bisavó, todas faziam. Você foi que nem eu, parou no... Ou você faz também? Você também? Eu não faço crochê porque eu não tenho paciência. Olha aí, depois é que nem eu. Acabei a tradição da família, gente. Ela é das ideias, ela traz as ideias mais vira-volante e malucas e faz a gente executar. E aí a mãe também reproduz, né? É, ela fica em choque, minha filha. Ela tava me explorando com a Sandy. Ela tava explorando, mas mesmo assim. Agora, o que foi que motivou vocês a fazerem moda, meninas? Conta aí a história de cada uma. No meu caso, foi porque eu sempre fui apaixonada por design. E eu sabia desde o começo que eu faria design de algum tipo. E eu queria inicialmente o design de interior, só que não tem aqui na Federal de Teresina. E eu vi que tinha design de moda. E eu sempre fui interessada em desenhar bonequinha, desde criança, desenhar roupinha. Que legal, gente. E aí, acabei seguindo esse caminho e encontrando elas. Sempre teve essa coisa da criatividade. Eu acho que pra trabalhar com isso, né? Precisa realmente ser uma pessoa criativa, né? E você, Sandy, quanto foi que despertou pra moda? Desde criança, eu desenhava várias cruquias. Então, eu sempre falava que eu ia ser estilista. Só que teve um determinado momento da minha vida que eu tentei medicina, né? Por influência de familiares, pessoas que estavam próximas. Só que aí, naturalmente, eu fui voltando pra moda. Porque eu gosto muito de arte. Eu pinto, na verdade. E aí, não tem como. Uma vez que a moda te chama, é como a arte. Você tem que seguir esse caminho. Legal. E você? Conta a história. Pra mim, também, aquela coisa de... Já desde criança, gostar de desenhar, de arte. Só que no meu caso, eu queria fazer animação. Desenhar animado, essas coisas. E aí, como o mais próximo que eu poderia fazer era moda, que eu já gostava, assim, de me vestir bem e tudo mais, eu decidi entrar no curso. E aí, eu acabei gostando aí, na pandemia. A gente não é da mesma turma. Então, a gente só viu se juntar mesmo depois da pandemia. Porque nossas turmas ficaram juntas. Sim. E aí... Eu acercei. E aí, deu certo a conexão. Foi. Como foi que vocês despertaram... Gente, perdão. Tô com a voz de pato rouco aqui, terrível. Mas como foi que vocês despertaram pro empreendedorismo, né? Porque não necessariamente quem faz moda vai pra área do empreendedorismo. Né? Então, quando foi que vocês disseram, olha, é melhor a gente se juntar nós quatro. Já temos essa amizade, já temos esse convívio, né? Esse contato diário. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma loja, né? Como foi isso? Eu acho que a necessidade de você colocar as suas ideias pro mundo e não seguir as ideias de outra pessoa já te coloca no caminho do empreendedorismo. Sim. Porque no momento que você pensa um brinco de crochê diferente de todos que estão ali no mercado, você precisa colocar aquilo ali, aquela ideia. Então, não tinha como ser diferente. Acho que todas nós somos muito criativas. Então, como somos quatro, empreender aqui em interesse não é muito difícil, né? Principalmente na área da moda. Então, o fato da gente ser quatro e todas sermos muito criativas e cada uma se completar em alguma parte, acho que facilitou mais, entre aços, assim, pra gente começar. Tá? Isso. Bacana. Olha, a gente vai conferir agora um pouquinho do trabalho das meninas. Vai ficar rodando aí, olha só, nas imagens, algumas peças. Inclusive, a nossa modelo, que já já a gente vai mostrar pra vocês, tá com uma dessas peças, viu? Isso. Explica aí pra gente, por exemplo, foi o que aconteceu aí. Foi um desfile, né? É. Foi o desfile de conclusão de curso, né, da USP, o Piauelismo, que já acontece há muito, muito tempo. E aí, a gente teve esse insight de trabalhar o crochê, foi aí que começou a ideia do crochê. E aí, a gente mesclou esses tecidos fluidos, né, inspirando aqui em Teresina mesmo. Então, as ideias, elas partem do movimento da cidade, do centro, da arquitetura, que às vezes é um pouco esquecida, né, aqui em Teresina. Então, a gente sentiu essa necessidade de usar a moda como um viés político também. É, que legal, né? Tem uma mensagem, né, por cima e por trás de tudo isso. Exatamente. Bom, a gente vai mostrar agora pro pessoal que tá acompanhando o Bom Demais, né, a nossa modelo aqui, o look da nossa modelo de hoje, que está nos acompanhando. Qual é teu nome? Naira. Naira? Naira. Zaira, olha só. A Zaira vai mostrar agora pra gente esse look, gente, lindíssimo. Olha só. A gente conferiu essa blusa aí, né, em uma das fotos. E aí, eu percebi que vocês, nessa produção, colocaram a calça. Sim, foi. Então, é interessante também fazer esse jogo, né? Fazer peças versáteis. Uma mescla de peças. Sim. Isso. Então, aí a gente tem, né, o crochê em quadradinho. Normalmente, a gente vê a maioria das peças de crochê trabalhado totalmente com os quadradinhos. Aqui, a gente tentou trazer esse tecido fluido juntamente com o crochê, porque isso é bem autoral por si próprio. E aí, a gente traz esses tons terrosos, esses tons quentes também, né? Em contraste com o azul, que traz o rio Poti. E aí, a gente pensou todas essas... Menina, eu fiquei até arrepiada aqui, Léo. É impressionante vocês pensarem até no rio Poti, né? A gente veio fazer muda Piauí. Isso é trabalhado dentro do curso, o professor quer que a gente... Sim, cada um de nós teve que desenhar uma coleção e, no fim, a gente teve que juntar todas as nossas ideias e colocar em uma coleção conjunta. A trama é a nossa essência. É. De cada um de nós. Que legal. E antigamente, né, o rio Poti também era um local utilizado muito pelas lavadeiras de roupa, né? Então, a gente, eu que sou mais velha que vocês, a gente também tem essa lembrança, né, das lavadeiras dos tecidos, caindo no rio, né? Então, essa coisa da fluidez. Ancestral, né? Sim. É muito legal isso, Vigênia. Por isso que eu arrepiei mesmo, assim. Que legal. Deu aquela coisa da memória afetiva, né? Isso é muito bacana. Isso que a moda é legal, você traz a memória afetiva, você traz o viés político também. É. Muito legal, viu, meninas? Ó, como é que vocês analisam a moda atualmente aqui no nosso Piauí? Vocês acham que o nosso artesanato, de fato, né, ele é valorizado? Porque a gente tem riquezas absurdas de norte a sul do Piauí, né? De pessoas talentosas demais, que fazem trabalhos lindos como o de vocês. Sim. Olha, eu acho que engatinha muito, né? Porque a gente precisa olhar um pouco mais ali pro Pote Velho, ver a galera que tá fazendo cerâmica e colocar aquilo ali no nosso dia a dia e ver como um potencial criativo muito grande. Só que ainda é um pouco devagar, né? Sim. A gente, por isso que a gente tenta trazer muito da manualidade pra romper justamente com essa ideia. Aham. Inclusive, deixa eu mandar um beijo aqui especial pras minhas amigas rendeiras lá de Parnaíba, que sempre acompanham aqui a TV Antena 10, estão sempre mandando mensagem. Um beijo, viu, pra todas vocês ali de Ilha Grande também, né? A gente realmente tem um potencial absurdo, né, do artesanato piauiense. As meninas e os meninos são muito talentosos realmente aqui do nosso estado. Bom, meninas, agora fala um pouquinho do FUA, né? Como foi tudo, assim, do início até agora? Como é que vocês avaliam todo esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo? A gente começou a pensar no empreendedorismo mais ou menos na matéria de gestão do curso. Então, é uma ideia que vem amadurecendo na gente desde então. E quando a gente foi fazer essa coleção de conclusão de curso, que é o Piauilismo, foi a oportunidade que a gente teve de botar tudo isso em prática, de botar nossa essência em prática, de botar nossas experiências, tudo. E foi, aos poucos, bem aos poucos, se tornando o que tá nascendo hoje. Você já tem uma loja física ou é só virtual? Virtual. A gente já tá começando. É. Olha, então, gente, você aí que tá acompanhando a TV Antena 10, o programa Bom Demais. Vamos valorizar, né? Como a gente tava falando aqui no comecinho, vamos valorizar, então, as nossas produções autorais. Sigam aí as meninas nas redes sociais. Mas acompanham esse trabalho, olha só, que trabalho lindo. Esse brinco, por exemplo, foi desenhado por quem? Esse brinco aí, esse... Olha aí, gente, que lindo. Diferente, né? É. É o Cabeça de Cunha. Cabeça de Cunha. Olha aí, o Cabeça de Cunha até o brinco remete também à nossa cultura biauniense. É o Cabeça de Cunha. E esse aí, qual que é o nome dele? Esse aí, ah, não se pode? Esse aí é o Flor de Canela. É o quê? É o Flor de Canela. Flor de Canela, olha só, que legal, né? E a gente observa também, a gente coloca aí a foto anterior, né, do desfile aí do piaulismo, que a gente tava comentando aí na conclusão de curso das meninas. Você falou, vocês falaram aí das águas do poti, né, de toda essa coisa que remete realmente ao nosso estado do Piauí. Esse trabalho do quadradinho, né, eu sou super leiga aí no assunto, mas esse quadradinho aí que a gente vê feito no crochê, que é super difícil, com várias cores diferentes. Olha só, a gente vê essa técnica sendo trabalhada em dois looks, né? Qual que é a diferença daquele look que a gente viu, né, a modelo usando pra aquele outro ali, ó, aquele de alcinha? A técnica realmente é diferente, é igual, como é isso? Na verdade, é a mesma forma de fazer os quadradinhos, só que no caso, foi até um sujeito do professor, que a gente alterasse a sequência das cores em cada quadrado. Olha só, o Dudu tá me mostrando aqui, Idri, olha pra mesa, mulher. Gente, eu não tinha visto isso, olha. Vou mostrar pra vocês aqui, será que essa câmera pega? Olha só, esses outros brincos, a gente vê um brinco enorme, por sinal, né, ele é bem grande. É, bem máximo. E é bem levinho, gente, peso pena. Sim. É, aqui é só o tecido. Já esse brinco aqui, qual foi a inspiração que vocês tiveram pra fazer ele? Foi você que desenhou. Lindo demais, ó, parece uma pessoa a impressão minha. Não, eu queria fazer, é porque era uma cuiazinha, e a gente queria fazer como se tivessem nascendo folhas dele. Que lindo. A gente tem tanto o cabeça de cuia, como o brinco cuia, que ele seria só essa parte de cima. Que é o que a Zaira tá usando. Aquele que a Zaira tá usando. Olha aí, gente, ele é tipo uma coxinha, né? Sim. É, isso. Muito lindo e bem levinho mesmo. O bom do brinco é isso também, né? Que ele não pesa na orelha, né? Sim, não, não pesa, ele é muito agradável. Olha aí, a gente tem essa outra, isso aqui tem o quê? Tem a argila? Esse é o preferido da Sandy. É madeira. Olha isso aqui, é madeira, não sei se dá pra gente ver direito. A gente quer trabalhar com coisas mais orgânicas, a gente não tende a trabalhar com coisas. A moda, a moda autoral, né, ela pede isso, você trabalhar com coisa orgânica, porque a gente tem que pensar na sustentabilidade das peças a longo prazo. Ai, que legal, gente, olha aí. Muito bacana, que é a metade de uma flor, né? Sim. E aí essas peças em madeira também, muito legais. A gente tem outro brinco aqui, ó. Esse aqui qual é? Esse aqui parece muito cabeça de cuia, né? Esse é o Gota de Café. Sim, ele tem a história legal. Qual é a história do Gota de Café com Petrajinha? Ai, teve um dia que eu tava fazendo lá, né, com a minha mãe. E aí, infelizmente, o brinco caiu dentro do café. E eu, nossa, ele realmente parece uma Gota de Café. E aí, ó, mãe, eu acho que o nome dele deveria ser Gota de Café. Sim. E a gente, vamos dizer bem o que eu fiz pra vocês. Criatividade realmente nessa vida é tudo, viu? Porque o brinco cai no café, ela diz, opa, isso aqui dá um brinco. É o nome. E traz a essência do Piauí antes de tomar café. Exatamente. Três das da tarde, não só o quinto. A gente também tem muita essa cultura, né? Quando a gente recebe alguém em casa... Isso. Vamos tomar um cafézinho? Isso é muito coisa do Piauí, né? A gente tem outras peças aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é o mais novo modelo. E a gente batizou ele de Fuá, porque ele, a essência dele parece apresentar a nossa. Então a gente quis dar esse nome pra ele. Sim, esse aqui é o que você tá usando, inclusive, né? É o que eu tô usando. Olha, gente, lindo. É um brincão, ó. É um brincão. Esse aqui é o brinco Fuá. Fuá. Viu? Que também é feito, produzido aí pelas meninas. Também é uma peça bem levinha, apesar de grande. É levinho. Viu? Então se você aí gosta de brincos grandes, né? Olha aí, que legal, né? Aí a gente tem aquele outro ali, mais escuro, né? O marrom. Foi o que apareceu ali. Mais forte, olha só. Esse aqui, qual que é? É o flor de canela. É cor? Flor de canela. Flor de canela. Olha só, o flor de canela. Também aqui já com essa coloração desse marrom mais escuro. A gente observa também muito essas cores. Sim, terrosas. Terrosas, né? Presentes bem na coleção de vocês. Olha aí, gente. Que lindo. Exatamente. Vocês já estão bolando aí uma nova coleção ou não? Já tem algo assim em mente? A gente já tem coleções desenhadas. A gente tem uma coleção inteira desenhada de 40 peças. Duas, né? Duas coleções. 40 peças? Sim. Pode dar um spoiler pra gente? O que é que vai vir nessa nova coleção? Você pode falar. Uma delas é realmente inspirada nos prédios e na arquitetura. Então a gente trabalha com tecidos, por exemplo, linho, cores claras também, porque a gente gosta muito de cores claras, que são mais versáteis. E bordado. Alfaiataria. Alfaiataria. E bordado. Isso. Legal demais. Ao invés de ser o crochê, a gente quer trabalhar o bordado. Isso. Bacana, viu, gente? Então tá aí essa história, né? Dessas meninas tão jovens, quatro meninas jovens e também já tão empreendedoras, né? Tão criativas. Que legal isso. Divulgue aí o Instagram do Fuá, pode ser? Qual é a rede social de vocês, pra o pessoal que tá acompanhando o Bom Demais entrar em contato? Procurem o underline, 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 fuá. Não, é fuá, underline, underline. É, existe. E a gente espera aí, como é a história aí, arroba, arroba. Só pesquisando fuá, P-H-U-A. Já vai aparecer o nosso Instagram, o símbolo dele é um guará, que a gente escolheu o que é daqui do que é o E também. Da revoada dos guarás, né? Sim, exatamente. Já vai aparecer no Instagram, a gente vai fazer o nosso começo, o mercado do chique-chique, que a gente vai vender lá pessoalmente. Sim, sim. Que legal. Eu acompanhei a feira no início do ano agora. Muito legal, viu? Bacana. Se você puder ir também pra feira chique-chique, vá, viu? Que realmente é muito legal. A gente fez uma transmissão ao vivo aqui da TV Antena 10. É uma forma, inclusive, de você valorizar a moda, porque muito mais do que você dar like numa postagem de uma marca nacional, você tem que comprar, né? Pra que aquilo ali gere frutos e que as pessoas continuem colocando seus designs e elas falem também da moda local, da moda fiel e esse. Sem dúvida nenhuma. Então, fuá com o P-H. Com o P-H. Fuá com o P-H essa marca. Olha aí, o Instagram das meninas já tá aí na tela, tá bom? Então, meninas, muito obrigada, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço. Foi ótimo. Parabéns.